Olá pessoal, boa noite. Meu nome é o Wilton, tenho 31 anos, moro no interior de São Paulo, toco violino já há algum tempo na igreja, estava em busca de um curso para aprimorar melhor as técnicas, tudo que eu já aprendi. Eu já conhecia o trabalho do Ricardo Sander através do canal Dicas para Violinistas, Centro Suzuki Indaiatuba. E quando ele lançou o curso, eu não tive dúvidas de fazer, pelo menos para mim, eu quis fazê-lo. Além da qualidade das aulas, o valor também é muito bom, chamou muita atenção. A gente pode estar gravando vídeos, ele dá os seus feedbacks, pode falar onde a gente está errando, onde a gente está acertando, né? E para mim está sendo muito bom, principalmente questão de postura, porque eu tinha alguns pontos de tensão que eu não conseguia tirar. E com as dicas do Ricardo, eu já estou me sentindo bem melhor, toco bem mais à vontade com essas questões. E tem muita coisa boa no curso, os exercícios são muito bons. E até agora eu estou gostando bastante, espero que o novo curso também seja ainda melhor. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Valeu, obrigado. E até agora eu estou gostando. E até agora eu estou gostando.